Ô vacilão, no link aí na descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de Cavaleiros do Zodíaco, a alma dos campeões, é isso? Não, eu esqueci. Deixa eu voltar pra tá inicial e dar uma olhada, porque eu acho que é a alma dos soldados, tá? Me desculpem. Bom, esse jogo tá sensacional, dizem por aí que é um dos melhores jogos de Cavaleiros do Zodíaco que já foi lançado, eu queria trazer um pouquinho pra vocês, quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco vai curtir, e quem gosta de jogos de luta vai curtir, porque é realmente um jogo de luta bem legal, e a gente vai fazer A Lenda do Cosmo hoje, vamos ter uma base mais ou menos de como é, trazer um pouquinho da luta aí. E eu queria que vocês precisassem bastante atenção na dublagem do jogo, que sim, está sensacional, está todo dublado em português, com a dublagem original do pessoal do desenho, então quem assistiu do desenho vai gostar para caralho. Ah, agora eu vi, bateu um vento e caiu um negócio, agora que eu vi que é um quadrinho que caiu em cima do meu MacBook, que beleza, né? Caralho, tô até passando mal aqui, a pressão até abaixou um pouquinho no meio do... Galera, finalmente acabou a minha correria, pelo menos até a... Eita, peraí. Pô, que drama do caralho, que drama. Eu vou viver essa lenda. Caralho, esse desenho é muito bom, velho. É engraçado, o desenho é que eu tentei assistir depois de velho, eu não consegui, mas eu amava pra caralho na época. Beleza, então a gente tem aqui os capítulos, a gente tem o santuário, Poseidon, Asgard, a gente vai passar pelo capítulo do arco do santuário. Eu estava falando, talvez, se o que era o jogo, eu acabei perdendo a concentração do que eu estava falando. Mas enfim, é um jogo legal, se eu não gostar. O capítulo do santuário acaba de começar. Para salvar Atena, ferida por uma flecha maligna, atravesse as doze casas dos Cavaleiros de Ouro. Rápido, Cavaleiros de Atena. Rápido, Cavaleiros de Atena. Bom, então vamos lá, a gente vai primeiro selecionar o episódio, episódio 1, iniciar esse episódio. Cara, o jogo ainda não começou, tá, gente? Acho que vocês conseguiram perceber, né? Ainda não começou a porrada dele. Na era mitológica, dizem que os deuses lutavam entre si para controlar a terra. Uma vez a cada poucos séculos, a deusa da sabedoria e da guerra aparecia para proteger a paz do mundo. Era Atena. Jovens que juraram proteger Atena combateram aqueles que tentavam causar mal à terra. Eram conhecidos como os Cavaleiros do Zodíaco. E agora Atena renasceu para se preparar para a futura Guerra Santa. O grande mestre Ares, que governou o santuário, tentou tomar a vida da pequena Atena. Mas ela foi salva pelo Cavaleiro de Ouro, Aioros de Sagitário. Aioros tentou fugir do santuário carregando a jovem Atena em seus braços. Mas foi acusado de traição como parte do esquema do grande mestre. Mesmo tendo fugido, Aioros foi imortalmente ferido por seus perseguidores. Ele teve de confiar todas as suas esperanças a Mitsumasa Kido, chefe da Fundação Graat. E então, 13 anos se passaram. A encarnação de Atena foi criada como Saori, neta de Mitsumasa Kido. Ao mesmo tempo, ele recrutou alguns jovens que passaram suas vidas em treinamento intenso. Eles cresceram e se tornaram cavaleiros para servir Saori. Lutaram em batalhas contra os Cavaleiros Negros e os Cavaleiros de Prata. Ao lado de Atena, os jovens invadiram o santuário. O plano era pôr um fim na ambição maligna do grande mestre de dominar o mundo. Mas assim que chegaram, eles foram surpreendidos. O Cavaleiro de Prata, Treme de Sagitta, disparou uma flecha de ouro. Que atingiu o corpo de Saori. Lentamente, ela se aproxima da morte. A flecha atingirá seu coração em 12 horas. Somente o grande mestre pode remover a flecha de seu corpo. Ele deve ser trazido antes que seja tarde demais. Depressa, nobres Cavaleiros de Atena. Beleza, então. É da hora. Passou uma matemáticazinha legal e tal. Tá, acho que ali foi só realmente a introdução. E agora a gente vai para a casa de Atena. Isso aí foi só para a gente ter uma noçãozinha do que vai acontecer durante essa batalha, onde a gente vai ter que passar pela casa de todos os Cavaleiros. A única maneira de chegar à sala do grande mestre é passar pelas 12 casas protegidas pelos Cavaleiros de Ouro. Seiya e seus amigos avançam, avistando o relógio de fogo que mostra quanto tempo ainda resta. A primeira casa que lhes devem atravessar é a casa de Ares. Mu, o Cavaleiro de Ouro de Ares, é um restaurador de armaduras que os ajudou no passado. Ah, é. Essa é a casa de Ares. Não é à toa que o Cavaleiro de Ouro de Ares protege esse lugar. Por favor, Mu. A Saori tá correndo perigo agora. Precisamos chegar até o Grande Mestre em 12 horas. Desculpe, mas nós precisamos nos apressar. Esperem um pouco. Suas armaduras estão precisando de reparos. Vocês não serão páreo para os Cavaleiros de Ouro com as armaduras nesse estado. Fiquem aqui na casa de Ares até que possam enfrentá-los com força total. Ceia, deixe o Mestre Mu consertar sua armadura. Tá certo. Eu agradeço, Mu. Muito obrigado. Ai, meu Deus, apagou. Mu, me desculpe. Eu sinto muito. A chama de Ares apagou. Já perdemos uma hora inteira. Precisamos seguir. Eu já terminei. Kiki, eu quero ver essa armadura. Tá bom, Sr. Mu. Nossa. Minha armadura está cheia de vida. É como se eu pudesse ouvi-la respirando. Agora já estamos prontos. Obrigado, Mu. Mu, Kiki, preparem-se para nos ver lutando. Tomem cuidado. Os Cavaleiros de Ouro são bem mais fortes do que vocês imaginam. Vocês se perguntam de onde vem essa força? Ela vem da essência do Cosmo poderoso deles. A essência do Cosmo? Sim, a forma máxima do Cosmo. Algo além dos seis sentidos que todos possuem. É chamado de o Sétimo Sentido. Vocês devem ir agora. Lembrem-se de uma coisa. O poder de um Cavaleiro não vem da sua armadura. Aprenda isso. O Cosmo sempre vai decidir o destino da batalha. Quem conseguir elevar mais seu Cosmo vencerá. Beleza. História meio chata, né? Meio chata, mas tudo bem. Vamos lá. Agora finalmente a gente chegou na casa de Toure. A gente vai enfrentar o Debaran. E, cara, é muito da hora esse negócio. A segunda casa a ser percorrida é a de Touro. É a de Touro. Ela é protegida pelo Cavaleiro de Ouro com a maior força física. É o Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro. De Touro. A casa de Touro. Ele acabou com o Shiryu e com os outros. Caralho. A galera já tá dando show já. Ouçam chegar a casa de Touro lutando pelo santuário? Lhes darei uma lição. Ou não me chama Aldebaran de Touro. Aldebaran de Touro. Vai lutar sim, Aldebaran. Não vai tentar nada. Aldebaran. Aldebaran. Um Cavaleiro de Ouro mal precisa se defender de um novato de bronze. Novato de bronze. Você não está nem perto de ser forte o bastante para me enfrentar. Como pode? Que força é essa? Mas ele deve ser... É o terrível Touro de Ouro. Ué? É sério, amigo? Você tá na dúvida ainda? Enfim, vamos pra cima. E é o seguinte, a gente começa com os Cavaleiros de Bronze, como vocês puderam ver, né? com o Seiya, com o Shiryu, com o Yoga e com o Shun. O Yi que não tá aqui por causa daqueles aparecimentos e sumistas dele na primeira temporada mesmo, né? Prepare-se, você vai enfrentar Aldebaran de Touro. Finalmente, Aldebaran de Touro. Vamos lá. Não vai ser mais difícil, não? O jogo tem uma mecânica de alta bem simples, mas bem divertida. Opa, oh, 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 oh. Deferiu tudo, viado. Vamos correr. Corre, 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 corre. Peguei, peguei, já era. Vocês não vão passar por todos. Ó, ah, tá. Entendi mais ou menos. Deixa eu recarregar um pouco da minha energia. Oh, ah, pegou a postura de luta. Oh. Peguei, já era. Tomou porrada pra caralho. Ah, tá. Esse não é o melhor ataque do meu triângulo. Ah, os ataques são bem simples. Segurando ele dois, a gente recarrega a energia. Oh. Peguei de novo. Já era. Ah, que merda. Não gostei. convencido. Isso aqui acho que talvez seja até bom pra pegar vários combos, né? Ah, e o cometa, beleza. O cometa que pega depois do meu combo. Isso aqui é o básico, tá? É a sequência do quadrado quando o cara tá depois do meu golpe eu dou algum ataque especial. Ih, mandei um perfect de cara no maluco, podem ver? Porque eu já dei um show aqui de ceia. Não me subestime! Tá bonito, tá bonito. Tá ciéssico, não se liga numa agulha aqui, é que é louco mesmo, parque. Eu obtive o título dois Pegasus. Ah, olha, eu liberei a voz do locutor. A voz do locutor. E o despertar do falso no meu primeiro troféu. Ué? Não imaginei que os cavaleiros de ouro fossem tão mais fortes do que a gente. É, mas a gente ganhou de perfect. Qual é essa? Não entendi, eu venci, cara. faça a espada sair. Quando a espada sai da bainha, ela perde força. A espada morre, perde a utilidade. Não entendi. a única maneira de deter o grande chifre é conseguir bloquear o seu punho. Como se bloqueia uma espada ainda embainhada. Acha mesmo que vai me deter? Acha que conseguiu descendar o meu golpe? Então agora, tente bloquear o meu punho. Eu já ganhei essa luta. Veja como vou bloqueá-lo com o meu meteoro. Olha. A armadura da Aldebaran é bem da hora, né? Eu gosto mais das armaduras de bronze, eu gosto das armaduras mais simples. Eu acho as armaduras de todos os cabelos de bronze muito fora. Vem a ceia. Eu vou enterrar você. Ah, caralho, eu já ganhei, velho. Vou ter que bater esse cara de novo. Eita, eita, tomei. Caralho, o maluco é muito forte, realmente. Já era. Já é, olha. Ih, caralho, o maluco agora acordou. Primeiro ficou parado mesmo. Caralho, tomei uma bela surra, velho. Tá, calma. Bosta. Beleza, peguei outra. Já é, vai pro ar, filha da puta. Aê, garoto, vamos lá, capricha. Espera. Vamos pra cima. Ai, caralho, tomei uma espada na cara, velho. Será que o senha atingiu o Cosmo máximo? Toma, rapaz. Meteoro de Pegasus. É agora, ó. Yeah. Esse tem meu especial. De Pegasus. Ele me socou até eu conseguir recuperar a minha energia máxima, né? Isso aí é o especial. Nossa, foi mal pra caralho. E aí o especial é sempre o R2 do bolinho, o ataque mais forte do cara. É um pouquinho difícil de entrar. Mas a gente consegue dar uma surra no cara sempre que possível, né? O Cosmo de Seiya está se expandindo. Ele cresce enquanto o Seiya é golpeado e derrubado. Não pode ser. Se continuar crescendo assim, ele pode se tornar mais poderoso do que todos os cavaleiros de ouro. O quê? O Cosmo de Seiya? Sumiu? Caralho. Olha o chifre do maluco. Você é o primeiro a quebrar o chifre do touro. Meus parabéns. Deu pra ver que eu fui o primeiro, né? Pode passar pela casa de touro. Mas não espere que consiga passar pelas outras casas tão facilmente. Não subestime. Os cavaleiros de ouro. Eu sei. Aprendi sobre isso. Acabei de aprender tudo sobre o poder dos cavaleiros de ouro. Bom, galera. A gente vai acabando por aqui este vídeo. Se vocês quiserem mais, se vocês apoiarem. Quem sabe eu trago um pouco mais de coisa aqui pra vocês. Eu passei da casa de touro do Aldebaran. E é um jogo realmente bem legal esse cavaleiro zodíaco. E eu tô bem feliz. A próxima agora é a casa de gêmeos com o Yoga. E, cara, é realmente um jogo muito divertido. É um jogo que luta bem legal. E eu não sei se vocês vão querer mais. Talvez é um estilo que puja um pouquinho aqui do que vocês estão acostumados aqui no canal. Mas, quem sabe, eu não trago mais, né? Foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Espero vocês na próxima. Um abraço do Patófio. Até lá. E valeu. E valeu.